Aqui a gente está no encontro das águas, e as águas do Rio Negro e do Rio Amazonas não se misturam, ali atrás, do ladinho, elas não se misturam porque são diferentes a intensidade, a densidade, a velocidade das águas e a temperatura, a gente pode ver que o lado de cá está mais escuro.